Comando militar do Norte, defesa e proteção da Amazônia, onde está? Tiro de guerra, iniciando aqui os desfiles. Destacando aí a proteção da Amazônia, tiro de guerra. Em seguida o Centro de Educação Infantil, vereador Catulé. Centro de Educação Infantil, vereador Catulé. Tiago! Destacando barreiras, garantindo a interatividade. Nós estamos recebendo a gestora de todas as escolas. Aqui passando um pouco de cada escola que vão se apresentar. Centro de Ensino Professora. Professora Leide Leal Moreira. Aqui mais um Centro de Educação Infantil, França e Leide Leal Moreira. E aqui a temática. Senhoras e senhores, nós estamos recebendo, neste primeiro momento de desfile, as gestoras de todas as escolas que compõem o polo 4. 5. Polo 5, perdão. Aqui nós estamos vendo a valorização do símbolo nacional. E as crianças aqui com seus pais, mostrando já um pouco sobre... Olha só, aqui as crianças desfilam e os pais vão acompanhando aqui do lado. Nós temos praticamente um outro desfile com isso. Aqui as autoridades, tem o secretário de Finanças, secretário de Assistência Social, o vereador Ximenez, secretário da Senhora da Mascenas. Chega o prefeito de Caxias, Fábio Gentil. Ali, o CEM, Nossa Senhora, Centro de Educação Infantil, Nossa Senhora da Assunção. Da Assunção, Nossa Senhora da Assunção. São 184 alunos, trazendo lemas, somos iguais, porque somos diferentes. Localizada na Avenida Benjamim Constant, bairro Nova Caxias. Gestora Geral, Andréia Cristiane Luz Souza. Informadores, Luz, Cardoso e Sousa, Fernandes. Educação Infantil é a modalidade de ensino. Considerando os senhores favoritos e perspectivos. Os principais programas são os de uma escola, PSRF e TVT. Convida, projetos de leitura, despertando o prazer e o gosto pela leitura. Cartão literário, safona literária, projetos, expressões e manifestações culturais. Crianças. Aí a gente acompanha o desvite das crianças. E agora sempre, seus projetos que desenvolvemos, pelos centros de educação infantil, Nossa Senhora da Assunção. Olá, Maluza Arneia. Senhora do Senhor, estamos com a sustentação ao nosso destino. A gente acompanha o nosso destino. A gente acompanha o nosso destino. La nota mental. A gente acompanha o nosso destino. A gente acompanha o nosso destino. A gente acompanha o nossas tentativa. Aí é um tempo em que a gente vê os pais, as crianças, a gente vê os pais ao lado. Senhoras e senhores, estamos neste momento, passando aqui à nossa frente, registrando o desfile do Centro de Educação Infantil Francilete. São 255 alunos.